Estamos começando aqui no barco Estou gravando Nós estamos começando aqui Olha que bonitas O Boninho O Boninho O Boninho, deixa eu passar a bolsa pequenininha Vou dar uma amarrada O Boninho, e o de fora Só os nossos Um beijo Deixa eu tirar uma olhinha Ai, ai Você está indo A minha namorada onte Sonoro barcos думarem... Teunidade Olha o barco ... ... Estamos chegando Chegando aqui no barco de França É lindo Pessoal, obrigado Obrigado